Olha, e é importante ressaltar que o Brasil não registra casos confirmados do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, caiu para 13 os casos suspeitos da doença. O número de casos suspeitos no Brasil caiu de 14 para 13. São seis em São Paulo, dois em Santa Catarina, quatro no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. 16 casos foram descartados. O Ministério da Saúde anunciou que está prevista para a próxima quinta-feira uma reunião com secretarias de saúde dos estados e as secretarias municipais das capitais. O foco do debate será o coronavírus. O que nós esperamos dessa reunião? Fundamentalmente, fazer uma apresentação sobre a situação atual, falar um pouco mais, detalhar um pouco mais a questão da logística dos laboratórios, ou 12 laboratórios, daquilo que é a responsabilidade dos estados, dos municípios, dos lacens, nossa responsabilidade. E, principalmente, quando nós precisarmos começar a prestar serviços de assistência a esses pacientes, qual é a organização que cada secretaria estadual e cada capital está fazendo? Nessa terça-feira, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, recebeu o embaixador da China no Brasil, Yang Yang Ming. Entre os assuntos tratados, estava o comércio entre os dois países e os efeitos do coronavírus nas exportações brasileiras. Durante o encontro, o embaixador chinês reforçou que o coronavírus não deve prejudicar as relações comerciais entre os dois países. O Brasil exporta para a China produtos como soja, além de frango, carne bovina e suína. O embaixador Ming fez uma descrição das medidas responsáveis que o governo chinês tomou internamente para conter esse vírus. Enfim, é muito importante essa proximidade do embaixador conosco para estar sempre nos municiando, mas, por enquanto, tudo normal.